Olha, essa coma já vem há muito tempo e nós, diretores de sindicato, não queremos isso para o Tribunal de Justiça. Nos sentimos envergonhados. Agora, o Tribunal deveria ter uma gestão de choque. Tem assessores que estão ali há muito tempo, emperrando o Tribunal de Justiça. Um ou dois que vêem que o Tribunal tem que crescer, que cresceu a população. O restante segura verba passiva de servidor, segura processos de servidor. Servidor hoje trabalha triste, desanimado e sem qualificação.